Mais uma vez o Curitiba, vem avançando o Nathanael com o Robson pelo meio, a chovina e paulista A finta de corpo, boa bola, Matheus Frizo pra meia direita, Figueiredo liberou, rasteirinho Nathanael tá na área, preparou, bateu o cruzado pra boca do gol, ela passou pelo meio do Matheus Frizo Olha o gol aí! Olha o gol aí! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Já no Campeonato Paranaense é o primeiro do Verdão na competição, o primeiro do jogo E o gol de empate contra o PSTC, saiu, saiu ainda na primeira etapa Uma boa trama, lançamento pra área, jogada brigada, sofrida Edu brigou, até o último minuto ela sobrou na cara do gol, gol aberto Matheus Frizo, mexe! Mexe no placar da Transamérica E dá o cartão dele, chegou agora É o cartão de boas-vindas do Frizo Tá tudo igual! Curitiba, empata no gol do PNR, é bola na rede E bola na rede, é buzinaço Chevrolet Valensu, o seu Chevrolet em São José dos Pinhais Matheus Frizo buzinou, ele buzinou a galera também, ele chamou a galera do Verdão E a galera sai do chão pela primeira vez em 2024 Tá na rede, tá tudo igual! Matheus Frizo, tá tudo empatado, tá 1x1 Jairo Júnior! Matheus Frizo, tá tudo igual!